Fala família H&M, recordar é viver e nada melhor do que recordar aqui os gargantas de ouro do Brasil, milionário José Rico. Olha, parece até que aqueles vídeos mais antigos deles, como esse aqui que eu estou apresentando agora, parece até que é até melhor, eu não sei a sua opinião, você comenta aqui embaixo. Você prefere aquelas modas do milionário José Rico mais antigas, aquelas mais antigas ou você prefere as mais atuais? Olha, tem coisa boa demais aqui nesse vídeo, eu quero que você comente aqui, diga se você conhece alguma música que vai ser tocada aqui e o sentimento que você tem de ver esse começo, esse iniciozinho. Esse vídeo aqui pessoal, é família, isso aqui é do iniciozinho, do inicio dos gargantas de ouro do milionário José Rico. É raridade como a gente chama, é coisa rara, é raridade. E a gente sempre fica muito mais apaixonado aí pelo modão, pelas músicas, principalmente músicas como essas, né? Porque olha, uma dupla que faz a música com a alma, a gente percebe, você acredita que concorda comigo, que você vai comentar aqui embaixo, tá? É, isso sai da alma, do coração da dupla. Como essas composições, as músicas, elas saiam de dentro do coração dessa dupla e tocavam a alma de todo mundo. Até hoje a gente fica todo arrepiado quando ouve essas músicas maravilhosas, essas melodias, essas canções aí, vindas dessa dupla poderosa, dupla essa que ganhou o mundo, não somente ganhou o Brasil, mas alcançou o mundo todo. O milionário José Rico, eles são uma marca muito poderosa e muito famosa, que chegaram até lá na China. Que coisa, hein? Eu jamais esperaria, não, não, olha, é difícil até de você pensar como uma dupla sertaneja, ela pode chegar tão longe assim, chegar na China como chegou o milionário José Rico. Eu fico imaginando quando aconteceu a coisa, sabe? Como eles reagiram a essa situação quando receberam o convite pra ir. E foi tudo pago, né? Foi a questão da embaixada lá, foi um negócio que... E foi tudo pago por eles lá, pelo chinês e tal, com o Brasil. E eu fico imaginando quando eles receberam esse convite. Por quê? Vou dizer uma coisa, isso não é pra qualquer um não, viu? Não é pouca coisa não, a coisa é séria. E olha, foi sucesso total lá na China. E o que acontece é que eles continuam aí, mesmo que o José Rico já tenha partido, não está mais entre nós, mas deixou, como nós chamamos, um legado. Ele deixou aí músicas, canções poderosas que ainda falam com as pessoas do passado e também com as pessoas, com os jovens, né? Com as crianças. Olha, o que eu tenho visto de jovem, o que eu tenho visto de crianças, você comenta aqui embaixo, tá? Você fala aqui embaixo, você também vê muita criança, muito jovem cantando as modas, imitando o Zé Rico, sabe? Quando bota aquela mão no ouvido, na orelha e canta como o Zé Rico. Eu não sei se você tem visto muito não, mas olha, eu tenho visto muita coisa desse tipo. Por quê? Porque eles marcaram uma geração e eles continuam aí tocando essas próximas gerações, né? É uma coisa linda de se ver, não é pra qualquer um não. Não é qualquer artista que consegue fazer isso não. Isso é pra poucos, tá certo? É de contar nos dedos, músicos, bandas, duplas, que conseguem ficar no auge, continuar com essa mesma qualidade e tocando aí e ainda fazendo sucesso como a marca faz, como eles continuam fazendo sucesso até hoje. E tem muita coisa boa, tem muita coisa boa aqui no canal pra gente falar. Você vai acompanhar aqui essas músicas aqui dessas modas mais antigas. Você pode ver que o vídeo não tá tão bom assim porque é antigo. A imagem, a qualidade da imagem, tá? Quando eu digo não está bom, é qualidade de imagem. Não tá tão bom assim, mas você vai conseguir ouvir. E eu gosto de ver essas imagens com a qualidade mais ruim. Assim porque eu tô vendo aquela raridade, né? Aquilo que foi feito sem nenhum tipo de maquiagem, né? Realmente foi um vídeo feito daquela época, né? E a gente fica maravilhado. A gente aí consegue novamente ter aquela sensação daquele momento e daquela época poderosa, época que não volta mais, né? Que pena, né? Foi um tempo maravilhoso. Mas nós ficamos aí com o consolo das músicas, com o consolo aí dos discos, dos CDs e tudo mais. Da internet, graças a Deus pela internet. Porque hoje nós podemos pela internet ver muita coisa aí deles, né? Tem tanto material, tanta coisa divulgada aí do Milionário do Zé Rico. Você concorda comigo? Que tem muita coisa que você pode vasculhar e ver. E aqui no canal, no HM, no História aos Montes, você tem muito material. Aqui tem mais de 600 vídeos. Não só do Zé Rico, do Milionário do Zé Rico, tá? Tem de outros artistas, de outros cantores aí. Mas você vai ter muito, mas muito material dessa dupla sertaneja do Milionário do José Rico pra que você possa aí se divertir, pra que você possa matar a saudade, pra que você possa cantar junto. E também você possa compartilhar, né? Passar pra frente tudo isso aí. Compartilhar com os amigos, com os familiares. Por que não? Claro, aquilo que é bom, a gente tem que passar pra frente, assim que eu faço. Aquilo que é bom, que chega pra mim, eu já vou passando aí pra frente, né? Assim? Então você vai fazer isso também. E eu quero conhecer você. Então diga aqui embaixo nos comentários, da onde você fala, né? Coloca seu nome, diz aí, olha, eu falo de tal lugar, eu sou um fã do Zé Rico, do Milionário, eu falo de tal cidade. Então coloca aí, comenta aqui embaixo. Aproveita, olha, deixa eu te dar uma dica, hein? É uma dica de ouro. Você faz sua homenagem aos gargantas de ouro. Homenageia eles aí. Fala alguma coisa aí sobre eles. Você que teve a oportunidade de vê-los pessoalmente. Muitas vezes eu recebo comentários de pessoas que tiveram a oportunidade de estar junto com eles, de conversar com eles, de trabalhar com eles. Gente, pessoas humildes do início e que contaram, que já estiveram junto com eles. Então fala aqui embaixo. Se você já teve essa oportunidade de estar com eles, com a dupla, de conhecê-los pessoalmente, comenta aqui embaixo, que a gente quer saber. A gente quer saber também. Então é uma grande oportunidade de você compartilhar conosco essa experiência aí que, olha, muita gente gostaria de ter, né? Então aproveita esse tempo para compartilhar com todos nós. E outra coisa, qual que é a música que você gosta mais do Milionário Zé Rico? Qual a música que toca mais? Tem alguma música deles que marcou a sua vida? Porque tem músicas que marcam aí o casamento da pessoa, né? Quando conheceu a amada ou o amado. Quando nasceu o primeiro filho. Tem músicas que marcam a vida da pessoa. Qual que é a música do Milionário José Rico? Vai lá, vamos lá. Busca aí. Puxa na memória, minha amiga. Puxa aí. Qual que é a música que marcou a época? Que marcou a tua vida? E você vai dizer aqui o nome da canção, o nome da música. Que você falou assim, essa daqui eu não esqueço. Essa aqui marcou a minha vida. Até hoje eu guardo na memória. E ela fala muito ao meu coração. Fala muito a minha lembrança afetiva. E eu quero deixar aqui nos comentários. Olha, a música tal e aconteceu isso aqui. É interessante. A gente quer saber. Então, por favor, compartilhe conosco. Compartilhe aqui comigo. Tá bom? Porque o Histórias aos Montes é um canal que é feito pra você. É um canal feito pra você. Então, vamos juntos aqui. Outra coisa, você também pode compartilhar e dizer e falar de outros cantores que você quer ouvir também. Eu quero ouvir a história de tal cantor. Esses dias eu divulguei aqui, foi ontem, eu acredito, uma história que eu já tinha falado outras vezes, mas as pessoas, os nossos inscritos, a família H&M e outros mais pedindo que eu falasse mais um pouco daquele cantor. O cantor é Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, das antigas, aquele que morreu com 36 anos, né? Que morreu precocemente, mas que diziam que era e que imitava o Roberto Carlos, aquela coisa toda. E que seria o rei se estivesse vivo, que não seria o Roberto Carlos e tudo mais. Olha, você me perdoa que eu estou saindo um pouco aqui do Milionário Zé Rico, viu? Mas é tudo dentro da música, tá bom? Então, você não me leva mal, não. Mas aí eu coloquei um vídeo aqui falando, porque você sabe, eu não sei se você sabe, mas o cantor Paulo Sérgio, ele morreu devido a uma pedrada. Coisa foi séria, viu? É uma história aí um pouco sinistra. E eu tenho aqui um vídeo novo. Saiu ontem no canal, você precisa ver na íntegra. E tá aqui, tá aqui no canal. Fala da pedrada que a mulher lançou nele aí, lançou o carro e tal, tal. E o que aconteceu... Você tem que ouvir a história. Eu não vou dar spoiler, não. Eu não vou adiantar, não vou contar, não. Você vai ter que abrir o canal e assistir. Tá bom? Outra coisa, tem um playlist aqui pra tudo que é lado. Mais de 600 vídeos. Então, fica junto. Se não se inscreveu... Você não se inscreveu ainda? Como é que é? Eu não acredito, não. Você ainda não se inscreveu, mas... Mas, meu Deus do céu, eu não faço isso, não. Corre ligeiro e se inscreva agora. Por quê? E quando você se inscreve no canal e aciona o sininho, você vai ter aí, sempre que sair um vídeo novo, você vai estar recebendo as nossas notificações e recebendo em primeiríssima mão os nossos vídeos. Tá certo assim? Então, se inscreva, compartilha, dê seu joinha, dê seu like. Isso ajuda muito, ajuda muito o canal. Tá bom? Eu peço aí a sua ajuda. Tá bom? Um grande abraço. É uma satisfação pra com você compartilhar dessas músicas. Curte aí o vídeo. E tamo junto, viu? Um grande abraço e até mais. Até mais. Valeu. Um abraço. Valeu. Eu encosto na tua cabecinha, no meu ombro e chora. Eu encosto na tua mágoa, toda para mim. Eu encosto na tua cabecinha, no meu ombro e chora. Eu encosto na tua cabecinha, no meu ombro e chora. Eu encosto na tua cabecinha, no meu ombro e chora. Eu encosto na tua cabecinha. Eu encosto na tua cabecinha, no meu ombro e chora. Eu encosto na tua cabecinha, no meu ombro e chora. Se ela vai embora, se ela vai embora, não sei se a saudade vem. Se ela vai embora, se ela vai embora.